E aí gatinhas e gatões, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Ana Flávia, eu sou maquiadora e hoje eu vou fazer com vocês dois looks de Natal um com aquela proposta mais quentinha ali, aconchegante e o outro com aquela proposta mais fria hemisfério norte, inverno, neve, essas coisas mas antes da gente ir lá pra esses looks, já queria pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal se ainda não forem inscritos, eu tô sempre por aqui trazendo as novidades da beleza pra vocês e também já deixa aquele like pra não esquecer depois vamos lá? Bom gente, então eu sei que vocês gostam aí de comparação de make fria e make quente e eu achei legal trazer essa proposta então de Natal porque a gente tem essas duas ideias do Natal, né uma coisa é aquele Natal, Papai Noel, ai luzinha, pisca-pisca, né aquela coisa mais quentinha, vermelho, verde essa coisa é mais aconchegante e o outro é aquela coisa de Natal com neve e aquela coisa de clima frio do hemisfério norte uma coisa mais congelante ali então a gente vai fazer duas makes aí com essas duas temáticas, tá? é bom também pra o pessoal ali da pele quente e da pele fria conseguir se identificar com alguma dessas duas maquiagens então gente, vamos começar com o quente, né? até porque estou aqui quentíssima com blusinha quente com tudo quente aqui eu já preparei aqui minha pele, gente, do jeito que eu faço normalmente mas pra quem não me acompanha por aqui eu usei, gente, eu fiz a base normal e usei o Contour Minha Stick no tom terracota pra dar uma aquecida no rosto a gente vai mudar, tá? essa questão quando a gente for pra parte fria e eu também fiz uma misturinha aqui de dois blushes também da Marissa Ad Stick um é o blush Berry Kiss e o outro é o iluminador Gold Glow pros olhos, pra gente fugir daquela questão barrom e dourado de sempre, tá? que é super clássico, eu acho super legal mas não queria fazer uma coisa tão literal agora vai ser meio literal, mas não tanto literal, sabe? eu queria fazer uma maquiagem mais marronzinha um marronzinho brilhante ali uma coisa mais cobre, tá? então eu vou começar com essa paletinha aqui da Oceane, tá gente? a Oceane Edition essa é a paleta Galaxy que ela tem um tom de marrom esse aqui, ó, que eu acho super chique eu acho a cara do Natal mas antes da gente aplicar ele eu vou preparar um pouco a minha pálpebra com a paletinha Crystal da Lina Lina Secrets usando esse primeiro tom vou adicionar aqui, gente, em toda a pálpebra dando uma marcadinha aqui no côncavo, tá? pra gente fazer realmente uma base pra aquela sombra brilhante marrom vou aplicar aqui também, tá? nessa região e já vou trazer também pra essa parte de baixo pra gente já começar a delimitar aqui exatamente onde vai ser a angulação, sabe? desse esfumado agora eu vou pegar um pincelzinho menor e vou pegar esse marrom mais escuro pra gente começar a fazer essa parte aqui, ó esse cantinho externo dos olhos dar uma esfumadinha aqui nele vou esfumar bem rente aqui a raiz dos cílios e eu vou aproveitar e trazer um pouquinho aqui pra baixo também vou pegar aquele primeiro marronzinho de novo só pra fazer uma transição mais bonita aqui desse marrom mais escuro e agora só pra intensificar um pouco mais eu tô com essa paleta aqui, ó de contornos da Marisade a paleta Essential ele tem esse tom bem escuro de marrom que eu acho bem bonito e eu só vou fazer então essa raiz dos cílios com ele ó, bem aqui, ó rentezinho, tá vendo? poderia ser com o lápis marrom também e aqui embaixo também e agora então eu vou pegar essa sombra marrom aqui brilhante que ela é bem lindona e vou aplicar aqui na parte dessa parte do centro da pálpebra e eu vou usar aquele primeiro pincel só pra dar uma esfumada aqui nas bordinhas vou usar esse marrom também aqui nessa parte de baixo vou pegar aquele marrom mais escuro de novo pra fazer deixar um pouco mais intensa essa raiz dos cílios aqui com um pincelzinho assim, sabe? chanfradinho sem esfumar muito agora a gente vai pegar esse dorado da paleta da Nina vou colocar aqui no pontinho de iluminação subindo um pouco aqui só nessa entradinha e vou colocar só um pouquinho bem aqui no meinho, ó só pra dar uma acendida nesse olho só pra dar uma unidade aqui com o iluminador eu vou pegar a paleta Show Your Glam terracota da Bruna Tavares e eu vou colocar aqui né, no altinho da bochecha e também aqui nessa parte da sobrancelha vou pegar um pouquinho do contorninho aqui da paleta da Marisade só pra colocar também nessa entradinha aqui do olho e deixar essa parte aqui um pouco mais dramática e pra máscara de cílios vou usar essa daqui da Vult Extreme e eu vou aplicar tanto aqui nessa parte de cima como embaixo bom gente, então temos aí dois olhos prontos e vamos então para os lábios para os lábios eu separei um batom marrom com um gloss gente, só pra gente fugir daquele vermelho tradicional e tudo mais que eu amo também mas como eu já fiz um make recente lá pro índice então se você não me segue já vai lá me seguir enfim quis mudar um pouquinho vamos pro marrom vou pegar esse batom aqui da Vult ele é da coleção da Camila Loures e deixa eu ver qual é o nome dele chama Marrom Vegas eu acho ele bem lindo e aí vamos colocar pra completar esse look ele é tipo ele é mais cremosinho ele não é um batom mate tá daí fica super confortável nos lábios e por cima então do batom gente, eu vou colocar o gloss BT Marble eu acho que o meu na cor Topaz ele é bem lindo assim, meio meio cobre, né enfim achei diferente gente, vamos sair do do clássico do batom do Natal é, gente um lip combo de respeito aqui, hein então a nossa primeira make né, a make quentinha ficou assim gente, eu adorei essa make ela é super a carinha do Natal por ter esse estudo mais quente de marrom e tudo mais mas daí não fica aquela coisa do esfumado pra fora mais marrom e aqui dentro dourado, né achei que a gente conseguiu dar uma variada com o clássico e assim, combina com qualquer roupa né, gente combina com vermelho look que você quiser combina porque marrom vai com tudo e assim achei belíssima, gente achei bem belíssima ah, eu coloquei também na linha da água o lápis tá da Bruna Tavares o BTI Pense e o marrom só pra dar uma dramaticidade maior porque eu achei que essa make tava pedindo então me falem aqui o que vocês acharam da primeira make da make quentinha e agora a gente vai partir pro frio, né, gente então bora lá voltei, gente com outro lookinho pra gente fazer então o nosso look frio eu já coloquei também um contorninho mais frio, tá mas o resto da pele eu vou fazer com vocês eu vou começar com a paletinha da Disney 100 e da Bruna Tavares tá, gente eu vou fazer tipo uma pálpebra luz com esse roxinho aqui vamos começar eu vou colocar ele aqui ó, primeiro nessa parte de fora vou pegar essa sombrinha mais creme só pra fazer um acabamentinho aqui vou colocar a sombrinha creme aqui nessa parte do meinho também pra deixar isso mais clarinho vou pegar o lilásinho de novo pra fazer essa parte de baixo agora a gente vou pegar aquela mesma paleta da Nina Secrets e vou pegar esse tom de roxinho brilhante pra colocar aqui de pontinho de iluminação e eu vou pegar aqui o BT Mirror e colocar aqui nesse meinho ó e subindo na pálpebra vou fazer uma coisa que talvez não dê certo gente vou pegar aqui o BT Eye Pencil na cor preta fazer tipo um delineadinho bem fininho aqui nesse cantinho externo e agora eu vou colocar a máscara de cílios a BT Wonder Lash vou colocar na parte de cima e na parte de baixo tô pensando se ficaria bom gente colocar tipo na linha da água preto também pra dar um drama agora a gente vou pegar aqui o blush da linha da Nina Secrets o blush marmorizado na cor 1 que ele é tipo um lilásinho assim eu acho que vai ficar bonito aqui nessa maquiagem deixa eu pegar com o mesmo pincel que eu passei o contorno e daí eu vou passar tipo aqui assim ó e vou de iluminador passar de novo o BT Mirror uma coisa bem assim bem tchan bom gente dois olhos prontos então acabei fazendo algumas alterações aqui nos olhos por quê? porque eu tinha gostado mais do primeiro look e eu falei não, eu quero uma maquiagem que eu gosto de igual a do primeiro look pra ficar dividido mesmo então eu fiz eu coloquei algumas coisinhas que fizeram bastante diferença primeiro lembra que eu tava tipo meio em dúvida se eu colocava o lápis na linha da água coloquei então o BT eye pencil preto coloquei aqui na linha da água mas eu dei uma esfumada nele pra ele não ficar tão marcadão sabe? uma esfumadinha aqui na parte de baixo coloquei também um pouquinho desse contorno aqui da Marisade desse tom de contorno mais frio coloquei um pouco aqui nesse côncavo pra marcar um pouco mais o côncavo coloquei aqui um pouquinho aqui dentro também acho que isso já tinha feito com vocês mas enfim coloquei um pouquinho e também coloquei um pouquinho dessa sombra da intense azul coloquei tipo aqui assim e ali um pouquinho aqui dentro sabe? pra dar um peso maior pro look e aí sim eu gostei gente e gostei bastante e agora vamos então fazer os lábios então vou começar aqui com o batom da Natura Una esse é o Nude 2C aquele batom que viralizou e esse batom Camaleon gente porque as vezes eu acho que ele é mais frio mais rosado as vezes eu acho que ele é mais alaranjado enfim ele vai pros dois agora gente vou pegar esse gloss aqui da Bruna Tavares esse é o My Happy Place tá? da coleção Disney 100 o gloss que viralizou pro mal que todo mundo falou desse gloss gente mas eu amo esses glosses da Bruna eu acho eles muito lindos e se você for passar a quantidade correta se você for passar pouco eu não acho que ele fica melequento não só pra dar um tcharam um toquinho especial eu vou pegar esse gloss da Marissade na cor Lust que é esse brilho mais prateado sabe? só pra colocar aqui nesse meinho enfim gente e assim ficou então a make completa pro nosso Natal na Neve é gente eu amei os dois looks agora sim eu também adorei esse look aqui mais frio apesar dele ser mais frio achei chique belíssimo gente é isso eu tava achando que tava muito assim apagado sabe? o outro tava mais chique eu precisava colocar algumas coisas pra também intensificar esse look e deixar ele mais chique também eu achei que rolou achei que tá lindo gente agora me conta aqui qual dos dois looks o frio ou o quente vocês mais gostaram qual é o look que vocês vão aí fazer pro Natal se vocês vão pegar pra uma pegada mais fria uma pegada mais quente e só comentar que esse meu quarto tá parecendo um quarto de Tumblr gente pra quem é dessa época não tá com essas luzinhas de Natal enfim tô testando uma iluminação nova tá então se vocês estranharem já fica sabendo que eu estou testando são testos tá fase de testos aí mas enfim gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo então nosso primeiro vídeo oficial de makes pro Natal já com dois make coins aí pra vocês reproduzirem se vocês gostaram já deixa aquele like não deixa de se inscrever aqui no canal e até a próxima tchau